Fala meu amigo Trader seja bem-vindo para mais um dia de day trade em conta real mais um dia de robô gratuito mais estratégias sensacionais sobre a bairro.com canal Plex Trader o maior canal do Brasil exclusivo da Binary se você gosta de opções binárias e quer aprender a fazer grana de forma verdadeira o maior canal do Brasil todo dia oito e meia estaremos aqui com day trade em conta real e estratégias e robôs 100% free se inscreva e ativa o sininho é importante clicar no sininho para você ficar atento a tudo que a gente posta se você observar todos os dias a gente está postando no vídeo oito e meia da noite e vai ser assim em diante cada vídeo nosso você vai ter o link do cadastro na baile faça o cadastro por esse link me chama no privado eu vou te dar uma planilha um super robô e o meu suporte qualquer dúvida você fala diretamente comigo Plex Trader se afilia os nossos cursos de receba mais 220 reais por venda de curso anuncio nas suas redes sociais quer falar comigo Plex Trader arroba gmail.com e o nosso site Plex Trader ponto com o grupo do WhatsApp entre em grupo do Facebook página oficial telegratuito Instagram só tem novidade top no canal Plex Trader e sempre vai estar aqui no final o robô para vocês baixarem prestem atenção na aula deixem o like se vocês gostaram do vídeo e vamos de operação esse é o nosso site do canal Plex Trader onde eu mostro os meus segredos de operação como eu consegui minha liberdade financeira conseguir os meus imóveis conseguir concretizar minha vida e hoje eu não tenho dívida com ninguém tudo que eu tenho é lucro e eu invisto principalmente na Binary tem muita novidade hoje no canal principalmente do nosso robô de Forex e o nosso robô que estamos criando para aqui óptico o que é o curso mestre da Binary para quem se destina o curso temos também quem é o professor Tarek Plex que sou eu aqui e os nossos três cursos hoje você vai baixar 15 robôs em conta real 100 porcento das aulas em conta real o primeiro curso do Brasil se afiliem faça o marketing digital começa a lucrar vendendo os cursos e começa a fazer dinheiro com o curso temos o curso para iniciantes com 15 estratégias manuais e de brinde a raizem fall Plex Trader no curso de robôs você vai ter acesso a dois robôs oficiais de brinde e o curso completo você vai ter todos os brindes dos cursos anteriores e mais os robôs os 15 robôs para baixarem mais 15 meses e estratégias manuais e o meu segredo de operação que eu sempre falo na última aula o que que o Plex Trader faz antes de operar e pós-operação que ele sempre consegue fazer bastante grana então cola comigo busque sua liberdade financeira conquiste a sua liberdade financeira com a Binary.com como eu consegui a minha tenho certeza que você vai conseguir também estamos em conta real o Luiz Fernando já me pediu aqui dez vezes para simular a banca de 80 dólares eu já preparei aqui mas eu só vou voltar para explicar para vocês brevemente acabei de fazer uma cagada aqui brevemente já é o tempo de você deixar o like vamos para a trade em conta real e você vai ter o bote sensacional para vocês baixar e começarem a lucrar na Binary.com de fato e de fato conseguir pagar suas contas liberdade e sua liberdade financeira então uma banca de 80 dólares seguindo a planilha mais segura do planeta você vai fazer um dólar e 24 por dia e a sua meta até os 100 dólares será um dólar e 24 então de acordo com a planilha que ela foi feita baseada em mais de 1.300 robôs que nós já vendemos para o mundo inteiro nós temos clientes em várias partes do planeta mais de 500 mil reais em robôs eu afirmo para vocês que a forma mais consistente de você ganhar dinheiro é adquirindo essa planilha então vamos colocar aqui 80 dólares ela já calculou meu limite de perda e eu sei que minha meta é de 1 dólar e 24 então já estamos aqui vou selecionar o robô estamos em conta real e o canal Pledge Trader tem os melhores robôs do Brasil os robôs mais vendidos e para quem é iniciante é sensacional vocês terem o Harpia, o Pantera, o Ravino e o Eagles são robôs que não usam Martingale eu vou ligar aqui para a gente começar a fazer uma grana legal aqui na Binary eu vou ligar o Harpia e vamos simular porque o Luiz Fernando ele comprou o robô Harpia então em homenagem aos nossos clientes agora o primeiro cliente que comprar no dia a gente vai fazer um vídeo mostrando o robô que ele comprou mais uma novidade do canal e daqui a pouco vocês vão ter o super robô então vamos lá a gente já sabe que a nossa meta diária é 1 dólar e 24 e o nosso stop loss é 12 dólares é o que que é o stop loss? é o nosso limite de perda acabei de dar o play no robô Harpia, o robô sem Martingale, o robô para e ímpar da estratégia Even-Ult para vocês começarem a lucrar a primeira entrada ele fez 0,31 na segunda entrada ele ganhou novamente eu vou continuar até ele perder eu quero mostrar o que acontece quando ele perde perdeu, estamos em conta real é um robô que ele não dobra, então ele vai proteger a sua banca ele acabou de recuperar, se vocês observarem ele não fez na dobra, ele perdeu 0,35 ele não apostou 0,70 que é o Martingale, o Martingale é dobrar em base o Martingale significa perder até ganhar ou seja, ele vai dobrar, dobrar, dobrar cada vez mais até recuperar só que é um risco muito alto de você quebrar sua banca com o Martingale quem nunca quebrou a banca com o Martingale? e o bot Arpia, ele trabalha no sistema de recuperar o que perdeu por isso que nós já vendemos muitos robôs do Arpia nós já fizemos mais de 50 mil reais com o Arpia inclusive de vendas então é possível ganhar dinheiro na banca? muito dinheiro, a gente ganha, a gente mostra que a gente ganha dinheiro mas você que é iniciante, é imprescindível você ter um robô com uma qualidade boa olha que interessante essa sequência de lojas que a gente pegou vou mostrar para vocês em breve agora recuperou, queria que perdesse mais se você observar, se você não utilizasse os robôs do canal Pletsch Trader de fato, você teria um sério problema aqui e eu vou dizer o porquê deixa só esperar, já bateu a meta a nossa meta era 1,24, fez 1,30 estamos simulando uma banca de 80, ignore a minha de 1.400 se vocês de fato observarem comigo a primeira entrada, ele apostou 0,35, perdeu na segunda, ele não apostou 0,70, que seria o dobro ele não apostou 1,4, que seria o dobro não apostou 2,8, que seria o dobro não apostou 5,6 apostou somente 3,46 então se você somar todo esse lucro que ele protegeu a sua banca você sem dúvida percebe que o robô Arpia ele é sensacional para quem está iniciando na Binary porque se você não tivesse o nosso robô aqui para você observar aqui, uma banca com tranquilidade falo para vocês com tranquilidade, uma banca de 7 dólares aguentaria uma sequência de 4 loss se você não tivesse o nosso robô para você aguentar essa sequência de loss você precisaria de aproximadamente 12, 13, 14 dólares para aguentar então é muito importante vocês terem um robô confiante e o Arpia é esse robô podem adquirir ele e começar a fazer grana na Binary.com deixe seu like deixe seu comentário e adquira o robô Arpia lembrando que na compra de qualquer robô nosso incluindo o Arpia que vocês estão vendo as atualizações do robô serão de graça se você comprou o Arpia e a gente conseguiu melhorar ele você vai receber de graça junto com a planilha mais segura do planeta que nós vamos alimentar agora a nossa meta foi batida sim fizemos 1,30 dólares você viu que a planilha já somou a planilha é o coração da operação se você não tiver o gerenciamento você já perdeu a sua banca então você viu que ela já somou automaticamente e bateu a meta sim quando que não bate? quando começa a chegar a 12 dólares aí você para o robô e aí por exemplo você perdeu menos 12 ela já diminuiu no dia seguinte você vai fazer o quanto? seguindo sempre a planilha Plex Trader volta a fazer 1,24 dólares assim os nossos clientes têm conseguido muita consistência e nenhum deles quebrou a banca o Stop Loss tem a função primordial de proteger a sua banca de impedir que você quebre entregue todo o seu dinheiro para a Binary então esse é o robô Arpia fez uma linda operação espero que tenham gostado e vamos então para o bot para vocês baixarem e começarem a fazer grana na Binary.com é o bot Hayden o bot Raiden exatamente vamos lá olha que legal esse bot é o bot Raiden vamos de operação com o bot Raiden vamos programar primeiro para a gente entender o robô então vamos lá vamos simular então que nós temos uma banca pequena não adianta ficar fazendo operações vendo a galera com banca grande que você não vai conseguir fazer na sua é a verdade as pessoas querem vender robô querem vender curso falam mal do Pletsch Trader falam que ele é um baitola falam que ele é ladrão falam que ele é escroto mas eu estou falando a verdade para vocês o que dá para fazer é o que está na planilha se você não acredita em mim entre em contato comigo que eu já tenho mais de 100 relatos de pessoas que falaram vieram até mim e falaram Pletsch eu devia ter te escutado você falou não acreditei o João falou que eu conseguiria com uma banquinha de 40 dólares fazer 10 dólares por dia não dá não dá para fazer eu já desafiei dou 50 mil reais que a gente falar que tem um robô que faz isso eu vou botar uma banca de 50 dólares vou ligar o robô eu quero 30 dias consecutivos eu bater na meta não vai bater vai quebrar isso é certo tanto que eu já anunciei em uma semana todo mundo sumiu espalharam nos grupos ninguém veio falar comigo porque sabem que vão se enrolar então o que dá para fazer isso a Pletsch Trader eu tenho uma banca pequena uma banca pequena de quanto? eu tenho uma banca de 60 dólares 60 dólares não tem aqui então a gente sempre vai para baixo até alcançar o superior então a gente joga aqui para o lado temos uma banca aqui exemplo tem uma banca de 52 dólares pode ser número quebrado a planilha é totalmente automática já calculou o meu limite de perda de acordo com a minha banca e a gente sabe que a nossa meta é 0,93 então o Target Profit quando vocês verem vocês já sabem com muita tranquilidade de que é o que? 0,93 o meu Stop Loss a planilha já calculou para mim 7,85 a Stake 0,35 o Martingalho está indo para 2,2 e beleza aqui a gente não mexe em nada então vamos lá vou dar o play no robô Daddy Daddy vou tocar essa musiquinha na cabeça e é um bot que faz análise o Bot Raiden do Mortal Kombat Mortal Kombat e já entrou e já entrou vamos aguardar primeira entrada ele ganhou o Bot Raiden do canal Pledge Trader o canal Pledge Trader tem feito algumas parcerias com canais internacionais e eu busco robôs então eu vou pegar um robô legal vou colocar o nome que eu quiser e aí sim funciona Bot Raiden que usa RSI e vamos lá deixem o seu like o seu comentário lembrando que é importante configurar o robô ele usa o Martingale normal então o que vocês precisam fazer pensar vocês tem que observar o seguinte Plat Trader se eu quero começar na Binary qual banca mínima que eu devo começar eu já indico vocês começarem com pelo menos uma banca de 80 dólares é muito importante porque você consegue pegar uma sequência de 5 6 Loys não existe bot milagroso você pode ver que o robô ele para e volta a fazer análise olha só você pode observar que hoje em dia as pessoas ficam desesperadas em só dar play em robô só que elas não entendem que um gerenciamento que uma gestão de banco eficiente é muito importante por exemplo pegou uma sequência aqui de 4 Loys bateu a meta já muita gente falaria Plat Trader esse robô é uma bosta só que não tem conhecimento nenhum é um bot que usa indicadores então se é um bot que usa indicadores e pegou essa sequência imagina um outro bot que não tem indicador então as pessoas falam muita merda sem saber criticam muito os outros sem saber eu todo dia alguém me manda uma mensagem falando que que tem canal tem grupo no Whatsapp que fala bem de mim e fala mal de mim eu quero que falem de mim porque o canal divulga mais pô em 10 meses o canal está com 7600 inscritos pô comprei um apartamento comprei uma Harley Davidson comprei outra moto e agora vou comprar uma casa na praia eu cago e ando para quem fala mal de mim a minha vida está estabilizada eu não tenho dívida e se eu conseguir vocês também conseguem então cai para dentro comigo ajudem o canal deixem o like seu comentário e parem de querer baixar robô e dar play entendam como é que funciona o robô começou a perder muito a gente pausa o robô e volta depois é assim que funciona segue a planinha Plat Trader fizemos 1,89 com o bot Raiden bati a meta sim fiz 1,89 pronto 52 mais 1,89 54,25 já calculou eu salvo a planilha só opero no dia seguinte só com 80 dólares que eu vou alterá-la para 1,24 que será a minha meta óbvio que a gente estava mostrando o robô e fez um pouco mais mas o segredo é seguir a planilha no final do mês vocês vão ter um montante muito legal sem paciência sem grana é o conselho que eu dou para vocês que estão iniciando e tenho medo da Binary a partir do momento que eu tive medo dela que eu comecei a fazer muito dinheiro porque você sabe que você não consegue ganhar dela são 20 anos de corretora com os programadores mais sinistros então não é você que é a tua banquinha de 50 dólares com um robô qualquer que você vai ganhar dinheiro dela o que dá para fazer é você bater suas metas pequenas e vazar fora é o chamado de scalping você entra um pouquinho regaça e vaza fora deixe seu like seu comentário todo dia 8 e meio estarei aqui compre os nossos cursos comece a ganhar dinheiro na Binary e divulguem os cursos vocês vão receber mais de 220 reais por mês então se vocês querem saber a verdade sobre a Binary o que dá para fazer o que não dá fiquem comigo todos os dias no canal Pleds Trader 8 e meia até mais meus amigos abraço o que dá para fazer